Fala galera, aqui é o Mac do canal MacLandia mais uma vez com vocês, sejam bem-vindos às notas de atualização do PET 10.4 que chega dia 20 de fevereiro Então galera, acabou de sair o PET Notes, na verdade já estava no meio da live quando eu recebi a informação e agora eu estou fazendo aqui o vídeo para vocês Então acompanha esse vídeo, já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal Ah, uma última coisa que eu estou pedindo aqui nessa parte do vídeo, que depois eu pedi mais coisas Veja se o sininho seu, aquele sininho ali embaixo está ativo aqui do canal Se não estiver, ativa, se estiver ativado, desativa e ativa de novo só para dar uma resetada nele Beleza, então vamos lá galera, conta com o seu like, com a sua inscrição e vamos lá gente Ó, o seguinte, agora a Riot entrou aqui com um resumo, uma foto resumo aqui que tem todos os buffs e nerfs do PET Muito interessante que tem toneladas de buffs, todo mundo feliz, todo mundo arrebentando geral e o coitado da Aurélion foi nerfado Bom, as skins, está chegando aí o evento da Lua Sangrenta, vai ter cápsula, eu vou abrir cápsulas aqui, então fiquem de olho no canal, tá bom gente? E vem aí então o Trindamere, Lua Sangrenta e vai chegar aí o Mastery e a Catarina, né? Catarina que eu tenho a impressão que todo ano ela ganha uma skin, vocês não tem essa impressão também? E vamos lá, vamos começar a falar da parte de balanceamento, o site da Riot está bem melhor, viu Riot? Parabéns para vocês O Amomu galera, o Q dele lançar bandagens? A velocidade de avanço, né? Sobe de 1350 para 1800 Verdadeiro foguete, né? Então, impressionante aí A habilidade ultimate do Amomu, a maldição não é triste, o tempo de recarga só muda de 150 a 110 para 130 a 100 Um buff interessantíssimo, ajudando bastante, 100 segundos com caça incansável, mais 40% de tempo de recarga e talvez um dragão das nuvens Vamos voltar toda hora, é um buff bem interessante E olha só, a ultimate dele agora passa a impedir inimigos no meio de seus avanços, muito interessante, não é mesmo? Não é verdade? Então vamos lá, seguindo aqui galera, o Aphelios, né? O Aphelios Jogadores agora podem ver quais das duas armas equipadas por Aphelios do lado da barra de vida dele Olha que interessante, vou ficar ali do lado mais informação para vocês Calibre, ó, removido, a redefinição de ataque básico Aphelios deixa de redefinir seu temporizador de ataque básico logo depois de consumir uma marca O ataque da marca ainda redefine ataque básico O crescendo galera, aqui vai ter algumas mudanças interessantes O mais legal de tudo aqui, ó, é que botaram o nome aqui de Atalaia Vida da Atalaia Bom, vamos lá Os indicadores de alcance, né, do Chakrem, imagino eu De Aphelios agora ficam vermelhos para os inimigos quando não estiver ativo O número de ataque básico vão de 4 para 3 E ainda escala com a velocidade de ataque Ó, ataques básicos à distância causam 2 de dano, 3 de dano Não estou entendendo o que essa Atalaia é, acho que é os mini Chakrans Que vão ali quando você consegue o poder máximo da arma Ó, o ataque é em área, agora em vez de causar 2 de dano, causam 4 de dano E as Atalaias tem 6 de vida Isso aqui está muito estranho, gente, de verdade Eu estou muito confuso com esse texto Olha que faz tempo que eu faço esse tipo de vídeo aqui no canal, viu Né, eu estou acostumado a fazer, mas eu estou realmente muito confuso com esse vídeo Com esse conteúdo Bom, a ultimate dele perde alcance, de 1600 para 1300 Então Aphelios vem sendo um problema, vem nerf após nerf e deve perder bastante popularidade nesse patch O Aurelion, galera, realmente é muito interessante ver que ele foi nerfado Exatamente O dano das estrelas ao ativar, que ia de 50%, agora vai para 40% Então Aphelios, que é um campeão que quase ninguém usa, ainda vem um nerf para ele Então, realmente, olha, eu estou impressionado E agora para tudo Para tudo que a minha main será abufada Mas nem tudo é alegria, que depois vem um nerf que vai afetar a página de runas que eu gosto de fazer para ela Então já dei spoiler que tem nerf nas runas, hein Então vamos lá, galera Caitlyn, isso aí, depois de ter sofrido com mudança nos mantos de agilidade Agora ela recebe mais 20% de velocidade de ataque adicional no nível 1 Então ela está trocando o rifle por metralhadora Olha que legal, bem interessante, isso aqui vai afetar bastante Ela deve subir muito em popularidade, imagina eu, para o meio da semana que vem E vai ser um personagem muito banido Porque isso aqui é um buff incrível para a personagem Interessante que eu falei para o pessoal da live O pessoal falou, mas o que você acha que vem de buff na Caitlyn? Eu falei, acho que vem velocidade de ataque, acertei, né? Mas alguma coisa na vida a gente tem que acertar Garen, galera, pelo amor de Deus Olha só, vou falar para vocês O multiplicador do acerto decisivo vai de 40% para 50% Então aumenta muito o dano potencial do nosso querido Squalzer Quer dizer, o Garen E o W, olha que interessante Com a resistência no máximo por abates mig Você quando depois compra o W, você vai farmando E você vai ganhando stacks, né? Ganhar armadura e resistência mágica Quando chegar no máximo, você ainda vai ganhar 10% de armadura e resistência mágica adicional Isso aqui junto com aquela outra runa Que é os 10 minutos e ainda ganha uma porcentagem Vai ser muito interessante E o escudo que era 10% da vida máxima Agora vai de 70% a 170% Mais 20% da vida adicional Qual a diferença da vida máxima? Tem a vida do campeão dos níveis Mais os itens, né? Então essa é a vida máxima ali Agora a vida adicional É a vida que vem dos itens De runas, de outras coisas Que não é a vida do personagem, tá bom? Então acho que deu para entender Guinar, galera, fizeram uma loucura aqui com ele Eu estou muito curioso para ver como isso aqui vai ser no competitivo do League of Legends A velocidade de movimento do Guinar sobe 10 pontos Nossa, muito legal, né? E aqui, a velocidade de movimento adicional da fúria genética, da passiva Que é de 10 a 30 nos níveis 1 a 18 Agora vai de 0 a 20 nos níveis 1 a 18 Na forma de mini Guinar, que ele é mais rapidinho E agora, vejam isso, senhoras e senhores O multiplicador do ultimate dele Ó, era 20% do dano de ataque total E 50% do poder de habilidade Agora é 50% do dano de ataque total E 100% do AP Então o Guinar AP entra para concorrer com a Shivana Com a Shivana AP, né? Então vamos lá, galera Ó, o Jayce, que é um dos personagens esquecidos do League of Legends Se você acompanha o Top Champs aqui do canal Você vê que ele está com a popularidade lá embaixo Pequenininho mesmo, tendo skin em academia de batalha, né? Então vamos lá Agora vem o buff e vamos ver se ele populariza Eu só aproveito esse momento aí para convidar você a ser um dos membros aqui da Maquilândia Clicando aqui embaixo no botãozinho você vê todos os benefícios Participa da liga do canal Aqui é uma disputa competitiva entre os membros do canal Que vão aí se enfrentando com o intuito de tentar conquistar algumas skins aí Vamos lá Então é o seguinte, galera Agora, ó, o mana do Jayce sobe de 357 para 375 E o crescimento de mana de 37 para 45 Então, muito mais mana na mão do Jayce Interessante, né? Isso aqui comba com o mana moon também, né? Você vai fazer mana moon e vai poder ter muito mais acesso a habilidades O dano do Q dele, que é de 45 a 220 Agora vai de 55 a 255 Isso deve ajudar ele bastante Inclusive ele deve aparecer no competitivo com esse buff Lux, que será fortalecida como suporte Exatamente, a Riot falou que Lux é suporte Quem somos nós para falar, né? Nós temos os pneus, somos clientes também, né? Você acha que Lux é suporte ou não? Se você acha que Lux é suporte, coloca aqui nos comentários Hashtag LuxSuporte Se você acha que Lux não é suporte, coloca nos comentários Hashtag Lux não é suporte Beleza? Vamos fazer essa brincadeira aqui nos comentários desse vídeo Ó, o Q da Lux, o dano aqui é de 70 a 250 Agora vai de 80 a 260 Então já sobe um pouquinho no dano legal, né? O multiplicador, que é 70% do AP Agora vai para 60% do AP Ela como suporte, ela não farma Ela constrói os itens mais devagar Então ter números base Acaba sendo melhor para personagens com menos dinheiro Do que ter multiplicadores Então vamos lá E o tempo de recarga do Q Que é de 13 a 9 Agora vai de 11 a 9 Então ajuda ela nos níveis iniciais aqui Especialmente até pegar o nível 4 Até um pouquinho mais de força Nível 4 também, né? Tem uma melhorinha aqui E a nossa Ultimate Lux Agora pode utilizar o Flash Enquanto conjura a centelha final Agora a minha curiosidade Depois eu vou testar É se você utilizar a centelha e der o Flash Se a centelha sai da onde você estava Ou da onde você chegou Eu acho que é da onde você estava O que vocês acham? Vamos, galera Ele vai ganhar velocidade de ataque Olha que interessante 0,62 para 0,66 Arredondando aqui E o multiplicador de velocidade de ataque 0,63 Arredondando para 0,66 Singed, galera Não sei o que acontece Não sei como tem coragem ainda De nerfar esse campeão Por que que acontece? A mudança das torres Aquelas barricatas lá Mudou o método Singed não se encaixa mais no jogo Por que que ele fazia? Ele se fazia prox Ficava ali Abatendo as tropas Aí as tropas dele Chegavam na torre E quebrando a torre Agora ele já não consegue fazer isso Tão fácil Porque as ações são muito resistentes E ele perdeu aqui 30 de vida E 3 de armadura A Sona A Sona galera E a Soraka Que estavam aparecendo no top Inclusive eu fiz gameplay delas Super divertido Recomendo que vocês assistam Aqui no canal Tá na playlist de gameplays Eu coloco no cartão aí pra vocês Ela não vai ser mais tão eficaz No top Por que? Basicamente Todas as habilidades dela Vão ter mais custo de mana Só que se a aura dela Afetar um aliado Restituir uma parte Já deu um jeitinho De amarrar aí Com campeões Na lane Então ela volta A ser suporte mais forte Ó Vamos ler O que dela Restauração de mana A Sona agora ganha 30 de mana Na primeira vez Em que um aliado Receber o efeito da aura Ganhar é estranho Hein gente Será que ela ganha Aumenta a mana máxima Deveria ser Recupera O custo Que é de 50 a 70 Agora vai de 75 A 95 de mana Então Fica mais caro Dá com uma mão Tira com a outra O W galera Que seria a aura Da perseverança Né Área Tá certo isso Tá sempre isso Bom É Sona agora ganha 30 de mana Na primeira vez Que um aliado Receber o efeito da aura E o custo sobe O E segue A mesma linha Né Só que em vez de 65 de mana Vai para 90 Então Extremamente caro Sona Kita Que também estava fazendo top Causando terror Na solo Q Vai mudar Bastante Né A vida dela Que é de 529 Vai para 535 O crescimento de vida Por nível dela Que era 78 Vai para 74 Você já perdeu 4 Por nível O mana dela Que era 351 Vai para 375 Oh que legal Mas olha só Calma Calma O crescimento de mana Que era 60 Vai para 40 Apenas É 50% De nerf Aqui galera Se você fizer a conta Aqui por cima E o dano de ataque Só arredondado Agora o Q dela Olha que interessante Autocura Que você curava De 60 a 140 Mais 50% do AP Agora você cura De 40 a 80 Mais 30% do AP É um nerf Aterrorizante Abusivo Insano A duração A duração da cura Do rejuvenescimento Que era 5 segundos Agora é 2,5 segundos Vai curar tudo isso Tudo isso Mais rápido O custo Que é de 40 a 60 Agora vai de 60 a 80 Tem velocidade De movimento adicional Que é de 15 a 35 Agora vai de 10 a 20 Acabou Soraka top Esquece Esquece Não gostou Não gostou Que a gente descobriu Essa possibilidade É interessante Porque é meio controverso Porque eles falam O Liga Feliz É um jogo Para você explorar Descobrir coisas E sempre que alguém Descobre alguma coisa O pessoal vem e tira Parece que o EZ Ele estava dando Ele estava dando o quê? Ele estava tirando o Hunan Vamos ver se eles vão tirar isso Vamos lá O W da Soraka Quando o Soraka Estiver Sobre o rejuvenescimento Ou seja 2,5 segundos Depois de acertar o quê? O custo de 10% Da vida máxima Ao conjurar em fusão É reduzido em 40 Até 100% Então Ela foca mais No suporte também E a cura Que é de 80 a 200 Agora vai de 80 A 220 Então Sorakinha No top Meus sentimentos Os Silas galera Ah e outra coisa Tem um monte de campeão Entrando na jungle Agora vocês vão ver Que interessante O dano da corrente dele Que é de 40 a 100 Agora vai de 40 a 120 Mais um buffzinho Para o Silas Que acabou de ganhar Skinny em Freljard O Udyr galera Olha só que interessante A passiva agilidade Do macaco Depois dessa agilidade Do gato Tudo bem que os macacos São ágeis Mas isso aqui Não parece um macaco Que tipo de macaco É esse aqui Me fala Por favor O Udyr agora recebe 5% do seu tempo De recarga global Tempo entre cada Troca de postura A cada efeito De dragões das nuvens Que bom né Que bom né Que bom né Bom Vamos lá Vamos lá Darius Poderá ser caçador A passiva dele Causa 120% De dano Contra monstros Cura do dizimar Passa a curar A atingir monstros grandes Darius caçador Diana na selva Dano aumentado Da nossa passiva Para 150% Em monstros não épicos Monstros épicos São os monstros do rio Que é o dragão O arauto O barão Aquela coisa toda O Garen galera Passa a causar 150% de dano Contra monstros não épicos Então Garen na selva Darius na selva Diana na selva Guinar na selva Dano adicional Com base no W Contra monstros Que é de 100 a 300 Agora 300 Todos os níveis Guinar vai arrebentar A selva AP Vai chegar Vai ultar E vai abater geral Mordekaiser na selva Isso é interessante E eu sempre gostei Desse personagem Especialmente quando Ele invocava os dragões O dano máximo Da passiva Contra monstros Que é de 15 a 100 Agora vai de 25 a 120 É mais moderado Mas vamos ver Como é que ele vai sair Talon galera Que eu acredito Que é um personagem Desenvolvido Para ser caçador também Ele é um bom mid laner Habilidades agora Causam ferimentos Em todos os monstros E causam 120% De dano E Zé de volta Para a selva A passiva dele Aumentada em 100% Contra monstros Isso também dá possibilidade De esses caras Fazerem as rotas deles E sair Fazer um arrebento Na selva E roubar uns campos Isso pode mexer No meta Sabe Laners Saindo Para caçar monstros Na selva Olha só E o dano Da passiva Que ia de 120 A 360 Agora vai de 200 A 500 Contra monstros Então arrebentando Tivemos hotfix No 10.3 Eles aumentaram O dano do E Da Akali Então isso aqui É jornal velho Mas a gente só Está dando uma olhada O tempo de recarga Da ultimate Também melhorou Que é de 160 Desculpa A 100 Agora de 120 A 60 E a execução perfeita Que era de 85 A 215 De dano físico Vai de 215 A 325 E o Lúcio Eles corrigiram Um bug E o dano Do project hunt Da Yumi Subiu também De 40 A 165 A 40 A 190 Isso aqui já está Funcionando Lá desde o meio Do 10.3 É um hotfix Ou seja Os caras Vem O que nós fizemos Vamos consertar E já Arremessa um negócio Para dar uma ajeitada Certo E o dano Do project fortalecido Dela que é de 45 A 220 De 45 A 245 Então não sei O que já está funcionando E a cura Que era de 70 A 190 De 70 A 210 Agora olha Que interessante Galera A exaustão Será extremamente Bufada Ah Max Você está louco Cara Não Calma aí A duração Que é de 2,5 Vai para 3 segundos Gente 3 segundos Em MOBA Que é o estilo De jogo Do League of Legends É muita coisa Exaustão Vai virar um feitiço Do meta Inclusive vai voltar Aquele meta De lutadores E duelistas Usando flash E exaustão Fica de olho Agora mostra A quantidade De danos Sendo reduzida Olha isso É legal Isso é legal Isso é bom Isso é bom Né Né Não é não Bom Chuva de lâminas Galera O tempo máximo Entre ataques Sobe de 2 para 3 segundos Alguns atiradores Podem utilizar isso aqui Como a Kaiça Por exemplo Talvez a Caitlyn Quem mais A Vene Quem mais Seja se pode Usufruir disso E o tempo de recarga Que era 4 segundos Fora de combate Agora é 8 segundos No geral Minha visão Acaba sendo bom Por que? Antigamente Você tinha que ficar 4 segundos Sem bater em nada Sem apanhar Para recarregar Agora é só ficar 8 segundos E já vai recarregar De novo Eu gostei Interessante E as runas De lenda Galera Vão sofrer Nerfs Lenda Quem que é? Aquela que ataca Mais rápido Tenacidade Roubo de vida Ó Abates de trópolis Por acumulo Para tenacidade Espontaneidade E linhagem Que precisava Para passar de níveis De melhorar um pouquinho Era 20 Agora vai para 25 Então Para a linhagem Daquele de roubo de vida Ela é 12% Vixe Só lá nos 30 minutos Talvez os pro players Consigam né E Vamos lá Seguinte galera Cronômetro Arrebentado Ó Concede um cronômetro Inicial Que se torna Uma réplica de cronômetro Aos 14 minutos Antes era 10 E as eliminações Reduzem em 2 minutos Nerf pesadíssimo Na runa Ó Deixa de reduzir Adicionalmente O tempo de recarga De anjo guardião Placa gargulite Campuleta de zona Em 15% Nossa Tinha uma época Que você vinha Com o cronômetro Já ele já Ativava bem rapidinho E você podia vender Era uma maravilha E o custo do cronômetro De 600 para 650 Ímpeto gradual Pra quem joga de Ryze Não é né Bom Vamos lá Tempo máximo Entre ataques Vai de 3 para 4 segundos E a velocidade de movimento De 25 a 40 Vai pra 25 a 40 Tá louco Mark? É Aumentado para 30 a 50 Para campeões Corpo a corpo Vamos lá Protótipo Oniruna Deixe lá de conceder A jogadores Pressione o ataque Ou o conquistador Como primeira runa Inabalável Agora concede Corretamente 10% É inabalável Essa aqui Não, não Inabalável Com feitiço de recarga 10% de redução Contra redução De velocidade Por feitiço de invecador Em tempo de recarga Legal né O Imolar Galera Agora vai ficar Mais interessante A chama de Bami A cada 10 segundos Sua próxima habilidade Imobilizante Causa de 6 a 23 Mais 2% Da vida adicional E lança Uma explosão de fogo Ao seu redor Causando dano adicional A sua volta Então Você vai utilizar Alguma coisa Que mobiliza E você vai fazer Uma explosão Gostaram do áudio É O titan ardente Replica a mesma coisa Só que o dano dele É de 12 a 29 Mais 4% Da vida adicional E a capa de fogo De 26 a 43 Mais 5% Da vida adicional Capa de fogo Volta a ser um item Interessante Inclusive um item Bacana Para estar fazendo Para o War De repente O Gari Mordecaiser As possibilidades São muitas E aqui Ajustes de cálculo Na resistência A redução De velocidade Eles estão arrumando Aqui Algumas coisas E vamos lá Na hora de fazer Login Você vai selecionar A sua região E relatores de erros Bom Antes de fechar Esse vídeo Eu peço O seu like E fica aí Se você é aquela Pessoada Do League of Legends Que nós vamos ver As correções De bugs Essa parte Acaba sendo muito importante E a gente ignora Vamos lá O W Cristalizard A nível De rapina Agora usa Devidamente Os efeitos Da skin Nada Para jogo Corrigir o erro Que é penalidade De dano Doutor Mundo Não era devidamente Aplicada No arão Os indicadores De execução De parque Shogar E ergote Agora são exibidos Devidamente Mergulho Fantasma Do projétil Parque Agora exibe A camada De interface Projeto A camada De interface Do R As na manga Da Pulse Fire E Cater Agora é exibida Corretamente Ao conjurar Habilidade Quando ela está Canalizando Acho que é aquele negócio Na tela Sabe Que você vê Aqueles brilhos Aquela coisa A interface R Hora final Da Projeto Vane Deixa De desaparecer Antecipadamente Remover Um inimigo Um amigo Ser removido Ou ser bloqueado Por alguém Deixa de interromper O painel Social Jornal De chat Sete Não pode Ser interrompido Ao conjurar R Hora do show E suprime Tanquente Durante A conjuração Do W Devorar Tipo O O O Sete Agrudar O Tenkins O Tenkins Comia Ele Tá Parei Atacaram O Congomelo Do Timo Com uma Glyve Sombria Agora Causa O Triplo De Dano Corretamente Quando Kiana Conjuraram Seu R Suprema Demonstração De Talento Esse nome Maravilhoso No Rio Ou em Arbusto Ele Deixa De interromper Animações E habilidades Que não Podem ser Interrompidas Ó Isso aqui Já afeta O jogo O E Quebra Crânio Do Sete Agora Atordou Apenas Se ele Conseguir Pegar O inimigo De Cada Lado Quando Kiana Conjuraram Seu R Em direção De uma Parede Quase Dentro Do Alcance Do W Parede De Vento Do Iazo Ela Deixa De Conseguir Explodir A Parede Olha Só Iazo Ajudando Campeões Deixam De Ficar Em pose De T Pelo Resto Da Partida Se Forem Comidos O Indicador Tempo De Recarga Da Passiva Privilégio Da Realiza De Kiana Chefona Deixa De Ficar Quase Invisível Dentro Dos Arbustos Kiana Toda Bugada Habilidades Que Não Podem Ter Aliados Como Avon Deixam De Ativar A Rona Guardião A Habilidade Do Lesin Agora São Devidamente Contadas A Cada Uso Para Ativar A Rona Contro Contar Isso É Interessante O Kong Agora Pode Conjurar O seu R Ciclone Corretamente Mesmo Que O Uso Ocorra Imediatamente Antes De Ser Abatido Por Um Arremesso Ao Ar O Que Quebra Cofres Da Vai Deixa De Fazer Com Que Seu Próximo Ataque Básico Fale Na Ativação De Runas Olha Só Algumas Coisas Bem Interessantes Afetam O Jogo E Vai Chegar As Skins Vem Os Cromas Aqui Aquela Coisa Toda Tá Então É Isso Aí Galera O Vídeo Vai Ficando Por Aqui Muito Obrigado Por Terem Assistido Se Você Ficou Até Aqui Coloca Nos Comentários Hashtag Pastel De Mac Isso Pastel De Mac Olha só Que Coisa Sensacional Só Pra Me Terem 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 Terem